Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, entrecudei por mim. Não sei se gostas de futebol ou de outros desportes, mas em concreto estou a falar agora de futebol e eu gosto. E é uma coisa boa que nós façamos desporto também, que os cristãos, que ocupemos o tempo com o desporto, eu acho que as pessoas mais desportistas, como o desporto, que pode ser o futebol, pode ser o rugby, as pessoas mais novas, pode ser o balé, não é bem um desporto, mas pode ser o atletismo, a ginástica, ou um passeio, um simples passeio, um jogo de ténis. E se faz-nos bem, penso que é útil, é que habitua-nos a lutar por objetivos, por melhorar as nossas marcas, por ganhar aquele adversário, evidentemente, de uma forma justa, a sair de nós próprios, a estar ao ar livre, a não estar todo dia metidos em casa. E por isso, habitualmente, o desporto é algo virtuoso, que ajuda a construir as virtudes de uma pessoa. E, nesse sentido, embora Jesus nunca, não tenha falado, desporto, pelo menos nos Evangelhos, não me recordo nenhuma passagem que Jesus tenha falado de desporto. São Paulo, sim, São Paulo falava dos desportistas, daqueles que corriam no estádio, mas, sem dúvida nenhuma, que o desporto nos pode ajudar muito a ganhar virtudes. Relativamente ao futebol, houve uma coisa que mudou muito nos últimos tempos. Estamos a falar com Jesus, mas nós podemos falar com Jesus sobre todos os assuntos. E o que mudou foi o vídeo-árbitro, assim conhecido como o VAR. É impressionante como alguns jogadores estavam habituados a festejar um golo. Às vezes até um golo, assim, disto, assim, meio comprado, ou aquele penáltimo pouco aldrabado, assim se dizia aqui há alguns tempos. Mas tudo isso vai ser posto em causa pelo vídeo-árbitro, que permite reverter as decisões dos árbitros. Aquele golo que foi marcado em fora de jogo, às vezes um fora de jogo milimétrico, mas que é analisado pelo vídeo, e ali estão três ou quatro árbitros que vêm ao pormenor aquela situação. E, para a felicidade de uns, o golo é demolado. Para a infelicidade de outros, que já tinham até festejado o golo da sua equipa, o golo é revertido. Não é golo, afinal, ou é golo... Claro, uns ficam contentes, outros ficam tristes. E se nós aplicássemos isso à nossa vida? Às vezes o fazer oração, às vezes o usarmos, ajuda-nos a pensar. Se nós aplicarmos à nossa vida as coisas que acontecem no mundo, por assim dizer, não espiritual, se os nossos comportamentos, as nossas atitudes pudessem ser revertidas, caso fossem analisadas com profundidade, com vídeo, um vídeo ajuizado por outros, não pelos meus critérios, por aquilo que, pela minha forma de ver, mas três pessoas pudessem filmar aquilo que fizemos e julgar, ajuizar, se está bem ou se está mal, e até, por assim dizer, reprovar um comportamento e obrigar-nos a fazer de outra forma. Isso tinha algumas vantagens, se nós queremos realmente ser santos, e pede a Jesus que queiras ser santo, que queiras melhorar nos teus comportamentos, sobretudo também que tenhas capacidade de reconhecer aquilo que fazes, aquilo que nós fazemos, que as nossas ações possam ser vistas com os olhos de Deus. Isso é fazer exame de consciência. Isto, por assim dizer, é por um VAR, um video-árbitro, um video-árbitro que vai arbitrar, vai decidir sobre a validez ou não das nossas ações, se aquela nossa ação me aproxima ou não de Deus. Isto também a propósito do Evangelho da Missa de hoje, no qual Jesus compara o reino dos céus a um rei que preparou um baquete no oficial para o seu filho. E depois mandou os seus empregados chamar os convidados para as bodas, mas o que aconteceu? Aqueles convidados não se percebem, até porque dizem que não, que não querem ir sem fazerem caso, diz o Evangelho, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E até outros, se apoderaram-se dos céus, trataram-nos mal e mataram-nos. Que disparate. Estou convencido, se estas pessoas, se estes convidados, pudessem ter tido um video-árbitro que filmasse a sua atitude, passado uns tempos, uns anos até, que disparate ter recusado a possibilidade de estar presente naquele banquete do filho do rei. Pois é isso que às vezes nos... nos sucede quando andamos distraídos, quando nas férias temos pouca presença de Deus, e é como que Jesus, Jesus, vem ao nosso encontro e convida-nos para o seu banquete, convida-nos para a missa, vai à missa ao domingo. E nós atrasamos e acabamos por não ter tempo, ou dizer que não temos tempo de ir à missa, reza e não rezamos, tantas vezes, que pena, tantas vezes, e podemos agora pedir perdão a Jesus pelos momentos em que não aceitámos os seus convites, em que inventámos desculpas, em que adiámos as decisões de nos aproximarmos de Deus ou das coisas boas, em que tivemos pouca confiança, quando sentíamos, quando percebíamos que Deus nos conduzia por ali e nós não quisemos fazê-lo. Ai, se o vídeo-árbitro pudesse analisar esses nossos comportamentos e reverte-se essas decisões. Isso é importante, e até nesta parábola que Jesus conta, depois o Senhor, o Rei, até mandou, diz aqui, foram pelos caminhos, pelas encruzilhadas, convidar tudo o que aparecesse, o que era preciso, é encher a sala. E a sala do banquete, diz assim, encheu-se de convidados. O Rei, quando entrou, para ver os convidados, viu um homem que não estava vestido, com o traje no oficial, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje no oficial? Mas ele ficou calado. Claro, ficou intimidado, ficou assustado, deu-se conta do que sucedeu, afinal de contas, foi àquele banquete no oficial, e nós não vamos a um casamento com uma roupa qualquer, nós preparamos-nos, mas aquele homem pensava que podia ir de qualquer maneira. Então o Rei disse aos seus servos, com as palavras muito fortes, amarrai-lhe os pés e as mãos, e lansai-lhe às trevas exteriores, aí irá choro e ranger de dentes. Expulsou-o da casa. Castigou-o. Castigou-o. Também isto castigo é muito forte, porque é uma parábola, e Jesus, no fundo, quer chamar a atenção, e, portanto, acentua. Acentua também. A imagem torna-se mais forte, para que nós captemos a importância daquilo que Ele nos quer transmitir. Amigo, como entraste aqui, sem o trajo no oficial? Dizia há pouco, nós, se o videoárbitro pudesse analisar as nossas ações, dar-nos-íamos conta que por vezes dissemos que não, outras vezes adiámos, outras vezes tivemos falta de confiança, tantas vezes, Jesus, que na nossa vida atrasámos a nossa conversão. Mas, noutros momentos, também até, aceitámos o convite. Fomos à missa, estávamos na missa, procurávamos fazer as coisas que Jesus nos pedia, mas não as fazíamos perfeitamente bem, não estávamos com o trajo no oficial. Pensemos, por exemplo, na Santa Missa, na forma como recebemos a Jesus. Há uma altura que o sacerdote, depois do abraço da paz, do Pai Nosso, já depois da consagração, evidentemente, o sacerdote diz, Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Está-nos a convidar aqueles que estamos na missa para esse banquete no oficial. Feliz os convidados. Alegra-te, no fundo dizem, prepara-te, dá-te conta daquilo que vai acontecer, agora vais receber a Jesus. E depois diz, ais o Cordeiro de Deus que tira o bocado do mundo e nós dizemos, respondemos, Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Agora é uma resposta pessoal, tantas vezes na Santa Missa, até esse momento, nós respondíamos, Cordeiro de Deus, tirás o bocado um tempo de idade de nós. Falámos do nós, agora é, Senhor, eu, agora já sou eu que me ponho diante de Deus. Isso ajuda-me a pensar como é que eu estou, como é que eu me coloco diante daquele que se apresenta como o meu rei. A comunhão é isso, a comunhão é estar no banquete, no oficial. E devemos estar na comunhão, devemos ir a receber Jesus com o traje no oficial, estar bem preparados. Significa em graça de Deus, confessados, não é que eu me sinta bem ou que me sinta mal, eu até me posso sentir mal, tive uma pequena discussão à saída de casa, mas por não ter sido um bocado mortal, eu devo comulgar, não me estou a sentir perfeitamente bem, mas devo comulgar, para quê? Para pedir as graças que Deus me quer dar para me sentir melhor, por assim dizer, para saber perdoar aquela pessoa. Como é que eu me arranjo, por exemplo, não vou à missa com a roupa da praia? Como é que eu procuro evitar as distrações? Como é que eu agradeço também se eu vou a um casamento, também é natural que tantas vezes, olha, agradeço, olha, gostei muito deste casamento, a festa foi muito bonita, como é que eu agradeço a Jesus depois de o ter-se recebido na comunhão? Põe um VAR, o vídeo-árbitro, analisa os teus comportamentos e verás que talvez algumas vezes podias ter melhorado a agradecer a Jesus a pedir quando tinha Jesus dentro ao voltar para o lugar depois da comunhão, rezando pelos teus pais, pelos familiares, pelos filhos também, os que têm filhos, rezar pelas vítimas do terramoto, agora do Haiti, as ceias da Turquia, pelas pessoas no Afeganistão, por aquelas crianças que morreram neste fim de semana afogadas, coitadas, pelas desgraças que vemos à nossa volta, pelas pessoas que estão doentes, isso é estar com o traje no oficial, isso é receber bem Jesus na comunhão. Pede-lhe ajuda como Nossa Senhora. Assim, aquele rei que te convida que é Jesus não é um rei triste, triste porque os convidados não vão, não querem, não aceitam o convite, mas é um rei cheio de alegria porque não só disseste que sim ao convite do rei para aquele banquete, mas vieste preparado e saíste fortalecido naquele banquete porque recebeste a Jesus. Pede isto por intercessão da Nossa Senhora. Doutora, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta medicação. Peço-te ajuda para os porem em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, entrecedei por mim. Amém. 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 Amém.